A colheita da pastinaca, faltam aqui algumas colhidas, esta foi a maior de todas, mas depois temos algumas bem pequeninas também, mas vão servir como cenourinhas, estas pastinaca são bem grandes, mas estas vão servir como cenourinhas, eu tenho aqui este bidon pequenino, este bidon não é dos maiores que eu uso, só estou a fazer isso de demonstração, o bidon está lavado, está fechado há algum tempo, mas não faz mal, tenho aqui um bocado de palha, só um bocadito, que eu vou usar amanhã, ou quando vocês tiverem ver o vídeo, vão estar a usar esta palha para fazer o saco, portanto o que vou fazer é, vou fazer assim, desfazê-lo, abrir o pardo para dentro do saco, do bidon, vou levar mais um bocadinho, posso chocalhar, posso agarrar assim em molhos e chocalhar lá dentro, que é para ele abrindo, cuidado porque tem uma outra malta que é mais sensível a estes pós, para não respirar, eu normalmente evito respirar estes pós, assim, 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 como podem ver, nada de muito rigoroso, já está a meio bidon, vou pôr mais um bocadinho, isto é a zona onde eu vou ter, onde já tenho ali uma cultura de cogumelos inocular, aliás, até posso virar aqui, para vocês verem, ali tenho os meus cogumelos em tronco, que estou a aumentar agora a produção, vamos voltando aqui isto, o que vou fazer é, vou encher este bidon, azul, hermético, que acaba um bocadinho, não muito, vou usar o máximo para não deixar aqui palha, um quarto de palha, rende mais do que vocês pensam, bem aberto, rende mais do que se pensa, não vou pôr muito mais agora, agora, bem, vou pôr tudo, só um bem para não ficar aqui um bocadinho, um bocadinho, abrir, reverte, ok, podem ver, está bastante cheio, mexeu por sinal para baixo, fica a mais ou menos 3 quartos, isto que eu quero, depois tinha aqui um pão de água, por causa tinha aqui este pão de água, que eu já mesmo vou fazer a nabilização dos troncos aqui, deste pão de água, mas agora, vamos lá, vamos lá, estamos a hidratar a palha agora, agora esperar que isto encha, então posso ir buscar, vamos esperar que isto encha, não deve demorar sem tanto tempo, depois vai começar, quando isto encher de palha, vai começar a puxar a palha para cima, e aí é que compensa por um peso, neste caso eu tenho aqui uma fechadora hermética, vou fechar com este anel hermético, com uma tampa, esta tampa, mas quem quiser pôr um peso, vai ficar tudo submerso. Pronto, agora, já está aí cheio, vamos ver se eu já está a fazer sopa, já consigo colocar a palha toda de molho, então vou pôr mais um bocadinho de água, só mesmo para que eu não fique, já mas já está a subir a palha, logo vou fechar, não é preciso usar mais água, ter atenção que nós podemos até calcar assim a palha para baixo, para ela ficar toda bem debaixo de água, vou pôr um ponto mais direito, ok, e colocar o tampo, não precisam de fazer isto, ok, mas eu vou fazer só para segurar a palha no sítio, pronto, tal, 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 fica aqui 12 horas. Bom, passaram as 12 horas agora, agora vou abrir isto, vou vir aqui a palha, e agora o que eu vou fazer, não sei se sabe porque vê no vídeo, mas vou despejar, ela está bastante castanha, vou até mudar de ângulo, vão ver, despejar a água, e isso foi o processo de hidratação, já a massa impossível, vou despejar isto ao pé do pé de uma laranjeira, quando for a parte da cala, limpar a cala é o que é preciso, pronto, ficou aqui o balde, o bidon cheio de palha, hidratada, agora, o que é que eu vou fazer, vou buscar aqui, deixa eu ver se está bem orientado, eu aqui, como é pouca palha, vou só pôr um bocadinho, vou pôr, então, portanto, isto são um bidão de 50, estão a ver calo viva, só pôr assim um bocadinho por cima, ok, é o olhómetro, mas normalmente é assim que eu faço, eu faço tantas gramas, para, eu normalmente corto a base de uma garrafa, com a medida de 200 gramas, que é para ter sempre a medida, agora que foi o olhómetro, é só um pouquinho por cima, é mais ou menos assim, ok, isto são o que é, é um bidão de 50, portanto, são mais ou menos 50 gramas, é um bocadinho, ok, é um punhado, não toque com as mãos, se não usem luvas, ok, agora, o que vamos fazer, vamos passar aqui para a água e vamos encher isto com água, ok, vamos virar, e vou devagarinho, eu estou afastado, ok, vou devagarinho, estão a ver que a calo já está a desaparecer, estão a ver, vou virando o bidão, se tiverem uma mangueira é melhor, fiz aqui agora, eu não pus aqui mangueira, mas vou pôr aqui neste ponto, faço um pouco com que dissolva bem a calo, e elas já podem encher atrás do bidão, normalmente, e este processo vai fazer com que o choque de pH e o calor da cal viva, juntamente com a água, vai fazer com que pasteurize a palha, ok, depois vamos chegar com o substrato, daqui a mais ou menos 5 horas, volto cá e vamos fazer os sacos, ou neste caso, neste caso, vou fazer o, vou encher a parte, as gavetas da cama capilar, que já vos vou mostrar a cor, mas se sobrar, também faço um sequinho para vocês verem. Bem, agora temos, depois de termos colhido tudo, toda a pastinaca que estava aqui, e agora está aqui, há a cábia que está aqui a trepar aqui por cima, posso vos mostrar, aqui está a cábia a trepar, vamos pôr a outra do outro lado, aqui deste lado já estamos a almear as coisas, mas agora aqui, aqui estamos a germinar, várias sementes, isto vai ser na caixa de sementeira, a cor está um bocadinho mais clara do que devia de estar, ok, mas basicamente nós temos aqui cenoura a germinar, dá para ver aqui, ali, cenoura a germinar, temos ali, ali, é, mostarda, é, mostarda vermelha, temos aqui algumas alfazes, temos alguns espinafres daquele lado, ali por cima, ali são alguns espinafres a germinar, e vamos fazer a cama de germinação aqui, já estão coisas a germinar, o que é altamente, mas agora vamos fazer, vamos tratar, hoje vamos tratar é desta parte aqui, desta gaveta, finalmente, vamos encher esta gaveta de cogumelada, vamos, eu vou fazer um tampo aqui por cima, primeiro vou fazer, vou limar todos estes pregos que estão aqui, se bem que não é muito, muito relevante, porque eu vou forrar isto tudo a plástico, e o plástico vai ser rasgado também, mas vou limar um pouquinho só para não nos aleijarmos quando estivermos aqui a substituir a palha, sim, porque isto vai ser um caixote, uma gaveta vertical da cama capilar, não vai ser regada, tem acesso lá em baixo ao chão, é por isso que eu vou colocar aqui um plástico a vedar isto tudo, que é para depois encher isto com palha pasteurizada, e com micélio de cogumelo ostra cinzento, que nos vão dar, e depois vou por aqui então uma dobradiça, eu vou por aqui um tampo, que é para não chover diretamente para cima, mas para haver umidade. depois aqui deste lado, aqui, vamos ter buracos, vou fazer com uma broca craniana, vamos fazer buracos, aqui, que é para os cogumelos poderem seguir quando chegar, quando depois da incubação acontecer ali dentro, vão começar a frutificar, e vamos apanhar deste lado, porquê? Porque nós temos ali a exposição máxima solar, estão a ver ali o telhado, isto é aquilo que vai fazer o fundo falso no... 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 Estás com pressa? O fundo falso das camas capilares, pronto, vão para aquele lado, vão fazer para aquela já daquele lado, mas estão a ver que ali a linha do telhado dá sombra até ali, estamos agora, agora é perto de meia, logo, esta área é bastante sombra, o que é fixe para sementeiras, e melhor ainda, esta parte está constantemente à sombra, vai estar sempre à sombra, vai levar com os cogumelos aqui. Aumentaria da frente. Vamos fazer assim um... Um suor... Tá, ó... Um suor... Porque nós não queremos água em excesso nos cogumelos e isto está vedado tudo com plástico, o que eu vou fazer agora é fazer buracos com uma faca normal, não precisa desenfeitar e não desenfeitar nada, vou lavar tudo já a seguir. O que eu vou fazer é, como isto é uma palette, eu vou encontrar os buracos da própria palette, eu vou fazer furos, dois furos, um, dois, um bocadinho da extremidade, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um, dois.